Senhor presidente, deputado Otelino, senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, galeria, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e pela internet. Eu venho relatar aos senhores deputados um fato grave, eu reputo gravíssimo, que aconteceu na madrugada do dia 4, no município de Santa Quitéria. E é um fato que já é reiterado. Um mês antes, um outro cidadão também foi vítima desse problema grave, que é a questão da segurança no nosso Estado. Deputado Graça Paz, as duas horas da madrugada do dia 4 de junho, o advogado Reires, o advogado militante que atua na região do Baixo do Parnaíba e também no município de Santa Quitéria, quando estava na sua casa, teve sua casa alvejada com mais de 10 tiros. Duas atingiram sua casa e oito o seu veículo, atentando contra a sua vida. Um advogado militante, com vasta atuação naquela região, e que foi vítima desse atentado que eu reputo muito grave. Que vem se somar a outro atentado, que aconteceu há menos de um mês atrás, quando o ex-prefeito de Santa Quitéria, o Maninho, também teve sua casa alvo de tiros, de mais de 5 tiros. Então, é uma ação reiterada, de, me parece, crime de encomenda, com as características do crime, de crime, de encomenda, que tem conotações políticas. Porque a primeira vítima foi um ex-prefeito. A segunda vítima é um advogado militante, que está atuando naquele município, naquela região, representando várias comunidades, inclusive, entrando com ações contra decisões do prefeito do município, questões trabalhistas, equívocos e licitação. Ele vem atuando contra a atuação do prefeito, as irregularidades que o prefeito vem cometendo. E no momento que a gente tem um ex-prefeito, vítima de 5 tiros, agora um advogado, tem sua casa com tiros, mais de 10 tiros. Realmente, me parece que é crime de encomenda, e pode ser até um crime político. Eu queria, nesse momento, parabenizar o presidente da OAB Maranhão, o doutor Tiago Dias, que como o advogado faz parte, logicamente, da OAB, a OAB já emitiu uma nota oficial sobre esse aspecto e já acionou o sistema de segurança para que apure essa questão. E aqui, eu também, por dever de justiça, dizer que a Secretaria de Segurança cumpriu também o seu papel, que logo que foi comunicada deste crime, deslocou uma equipe para Santa Quitéria, inclusive com helicóptero, com peritos, já foi feita a perícia na casa do advogado, no veículo do advogado, e já foi aberto o inquérito para apurar a responsabilidade. Então, eu quero dizer também, por dever de justiça, que a Secretaria de Segurança cumpriu o seu papel, e que a OAB, representando os advogados do Maranhão, imediatamente tomou uma posição. Então, eu queria aqui fazer um apelo ao secretário de Segurança, que garanta, dê garantia de vida ao advogado Reirson, que foi vítima desse atentado, e aos prefeitos Maninho. Foram dez balas na casa do Reirson, cinco balas na casa do Maninho. E não se admite mais nos dias de hoje esse tipo de crime, de encomenda, inclusive com características de crime político. Eu não posso deixar de registrar que o atual prefeito é irmão da pessoa que atirou e atentou contra a vida da ex-candidata prefeita, a senhora Ivanice. E hoje, ela vive em cadeira de rodas, fruto dos tiros que foram efetivados pelo irmão do atual prefeito, que nunca foi julgado ainda. Então, é uma situação grave, e no Maranhão, dos dias de hoje, não se aceita mais crime de pistolagem, crime de encomenda e crime político. Por isso que eu peço que esta casa se coloque acionando mais uma vez a Secretaria de Segurança para que dê garantia de vida ao deputado Cabo Campos. É um advogado novo que está cumprindo o seu papel como advogado, militando, defendendo as causas de interesse da população, que muitas vezes vem contra os interesses da Prefeitura Municipal. Mas essas questões se resolvem na Justiça e não na Bala. Então, é uma situação muito grave. Eu, mais uma vez, registro e parabenizo a postura do presidente da OAB, que imediatamente se colocou, através de uma nota, a própria Secretaria de Segurança, que já iniciou o inquérito e já fez a perícia, que nós fiquemos atentos. E que o Secretário de Segurança dê garantia de vida ao advogado Reiroso, que está correndo perigo, inclusive ele e toda a sua família. Muito obrigado, Sr. Presidente.